e fala pessoal tudo bem com vocês rafael da vojó relógios para mais um unboxing review trazendo com muito prazer mais um bol para vocês acho que faz tempo até que eu não trago o relógio da bol vocês sabem que eu gosto muito da marca acho que entregam assim uma qualidade absurda por um ótimo preço nessa relogiaria tão antiga também e renomada mundo afora vamos lá pessoal de antemão já pergunto né se gosta de relógio considera se inscrever no canal ativar o sininho para receber sempre as novas novos reviews notificações curtir compartilhar com os amigos amantes da relogiaria já deixando também claro pessoal que é todas as especificações do relógio bem como o link para compra ou encomenda vão estar logo abaixo na descrição do vídeo né nos três pontinhos ali ver mais mais algo assim você consegue todas essas informações belezinha vamos lá então então essa aqui é a caixa é totalmente padrão da bol até mostrar aqui pessoal logo abaixo tem a documentação vem essa aqui veio com esse livretinho se eu conseguir abrir aqui com o cartãozinho da bol logo aqui abaixo e aqui dentro esse outro na estojo mais bonito essa caixa aqui bem legal com essa linguatinha tem também aqui a tagzinha dele né pessoal aqui ó da bol com o modelo certinho e como sempre vamos dar aquela olhada geral que inicial na peça e antes de mais nada né pessoal deixa eu ver não lembro se ele tem coroa rosqueada tem então vamos dar vida né a peça deixa eu tirar o ponteiro ali da frente pessoal né para não tampar e vocês já vão vendo que fazer alguns ajustes nossa aqui é a data e pronto pessoal como é ruim manusear as coisas de luz viu é terrível e agora foi enfim finalmente ufa vamos lá esse aqui pessoal trata-se de um bol train o remaster gmt titânio relógio automático o código alfanumérico dele se encontra logo abaixo ou logo no título do vídeo e iniciando sempre atrapada aliás pessoal antes até de começar a passar as especificações eu pesei o esse relógio pessoal já adiantando né esse relógio é todo de titânio é impressionante como ele é leve então eu eu fui eu pesei aqui esse relógio ele se relógio pessoal pesou simplesmente oitenta e oito gramas apenas tá só para efeito de comparação eu depois pesei um outro tag Royer aqua racer que eu tenho aqui o aqua racer pesou cento e noventa e oito gramas ou seja né mais que o dobro do peso desse relógio aqui se vocês quiserem pesar aí o relógio de vocês e até comentar deixar aqui nos comentários né qual que é o modelo e quanto que pesa só para vocês verem como esse relógio aqui é incrivelmente leve pessoal leve mesmo então para quem quer um relógio é com o tamanho discreto leve né que vai ficar cair assim no pulso como uma luva não sentir peso esse aqui é excepcional então vamos lá como já mencionado pessoal pulseira toda em titânio muito 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 leve com assinatura ball aqui fecho de pressão pôl será essa com 20 milímetros de encaixa tá então 20 milímetros de largura caixa pessoal caixa pessoal esse relógio tem 38 milímetros de caixa sem a coroa tá vai ter seus 41 mais ou menos com a coroa caixa também de titânio tá aqui lateral e aí ele possui 12 milímetros de espessura tá apenas coroa assinada coroa assinada rr da bola aqui do outro lado dá para ver o cristal um pouquinho acima da caixa e aí e esse mostrador pessoal não falam que é prata né eu tá mais sempre com eu digo né parece que tá mais para branco do que para prata mas eles falam que é prata né texturizado lindíssimo depois eu vou aproximar vocês vão conseguir ver a texturização desse mostrador índices todos aplicados né com tritium diga-se de passagem a iluminação do relógio né toda por tritium os ponteiros também os ponteiros de hora e minuto azuis lindíssimos e o ponteiro GMT vermelho pessoal então já né adiantando né trata-se de um relógio GMT que marca um segundo horário como dá para ver né vemos uma escala de 1 a 24 lá dentro na parte interna do relógio para essa marcação marcador de data aqui na posição das 3 horas cristal de safira com anti-reflexo o rr também ali nos né no detalhe do ponteiro de segundos belíssimo ponteiro de segundos também azul azul lado e dá para ver aqui né mostrador né contendo as inscrições ball official standard na il-since a data acho que 1891 né deixa eu confirmar aqui na caixa isso sim 1891 GMT automático este relógio pessoal é resistente a 30 metros de profundidade tá e ele você viu mesmo assim né é um relógio que possui coroa rosqueada mesmo possui uma resistência bem baixa mas ainda assim possui a coroa rosqueada um pouquinho mais distante aqui para vocês todo o relógio e pessoal trata-se de um relógio automático e cujo mecanismo é um Swiss made calibre ball rr 1201 de 25 joias 25 rubis e 42 horas de reserva de marcha vamos dar uma olhadinha no caseback máquina aparente mais algumas especificações mais algumas especificações bem bacana vou mostrar só um pouquinho mais aqui né assim com a pulseira aberta para vocês verem o relógio e pessoal como ele é todo iluminado por tritium né não precisamos de luz indireta então basta apagar as luzes e temos uma iluminação aqui olha que linda iluminação do relógio muito bonita pessoal essa iluminação de tritium da ball muito lindo deixa agora dar uma aproximada aqui para vocês verem a questão da texturização que eu comentei do mostrador olha como é bonita a texturização desse relógio desse mostrador a questão dos ponteiros também a escala de 1 a 24 muito bonito pessoal por fim vamos ver como ele fica no pulso lembrando a todos como referência meu pulso tem 19 centímetros olha o caimento desse relógio no pulso pessoal muito clássico e impressionante como de fato você não sente que está com o relógio no pulso ele é muito leve incrivelmente leve esse ball e incrivelmente lindo bom pessoal é isso aí espero que tenham gostado usem seus relógios sem moderação com muita saúde lembrando novamente que as especificações e link bem como link para compra e encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo se gostou curta e compartilha não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho um grande abraço a todos os amantes da relógioaria e fiquem com Deus